Olá pessoal, aqui é a Adriana Oliveira da Boston Treinamentos e esse daqui é a nossa segunda videoaula do nosso curso de redes e hoje a gente vai falar sobre topologias Então a topologia basicamente é a forma como os dispositivos ficam colocados na rede é o desenho da rede, é o layout da rede e as topologias mais comuns são barramento, anel, estrela, malha e a híbrida a gente vai dar uma olhada rapidinha em cada uma delas agora o barramento do tipo, desculpa, a topologia do tipo barramento ou em inglês bus são quando os dispositivos são ligados no mesmo cabo então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem vários computadores e eu tenho um cabo só e todos eles vão ligados no mesmo cabo em cada uma das pontas aqui em cada uma das pontas aqui e aqui eu preciso colocar um terminador para que serve o terminador? a grosso modo serve para indicar que aqui é o final dessa rede então o sinal elétrico por assim dizer, grosseiramente ele é absorvido por esse terminador e ele, digamos assim, não ecoa de volta causando interferência então a gente precisa colocar esses terminadores aqui esse tipo de topologia era muito usado antigamente quando as redes eram feitas com cabo coaxial uma das desvantagens desse tipo de rede é que se por exemplo se o cabo se rompe você vai ter aí um sério problema porque os micros vão todos perder a conectividade um outro tipo de topologia é o anel ou ring ring em inglês esse tipo de topologia é quando os micros são ligados entre si um micro é ligado no outro normalmente você usa esse tipo de topologia quando usa fibra ótica você tem duas fibras normalmente o pessoal usa duas o correto é usar uma delas como redundância caso uma delas apresente problema mas normalmente é a topologia anel que é usada em fibra ótica esse outro tipo de topologia é o mais usado hoje em dia é o que você mais vai ver por aí que é o tipo estrela então na topologia tipo estrela você tem um concentrador que é esse cara aqui no meio esse concentrador aqui hoje em dia o mais usado é o switch um tempo atrás nós tínhamos o hub a gente vai falar um pouquinho sobre o hub para contar uma historinha mas hoje em dia o mais usado é o switch ou o roteador também ele é usado nesse tipo de topologia a grande vantagem desse tipo de conexão é que se esse cabo aqui por exemplo se rompe ou por exemplo uma das portas do switch queimam os outros computadores eles permanecem funcionando corretamente então você consegue identificar que o problema está aqui nessa região aqui se só esse cara saiu da rede e os outros continuaram funcionando significa que existe algum problema ou aqui no computador ou no cabo que liga esse computador ao switch ou até mesmo na porta do switch mas é muito mais fácil você procurar um problema aqui do que você verificar computador por computador para saber o que aconteceu claro, se o switch der um problema se ele for desligado e parar de funcionar a rede inteira cai se a rede inteira cair então você tem um indício de que provavelmente o problema aconteceu aqui no concentrador no switch e que provavelmente você trocando ele por um outro a rede volta a funcionar novamente um outro tipo de topologia bastante usada é a topologia do tipo malha ou mesh em inglês então esse tipo de topologia você não vê muito em LANs em rede interna você vê mais em redes grandes e você vê mais ela quando a gente fala ou em redes usando rádio redes sem fio ou quando você fala de roteadores qual que é a graça do tipo malha acompanha aqui comigo nesse exemplo imagina que eu tenho esse computador aqui o computador A e o computador A ele precisa falar aqui com o computador B então veja que eu tenho vários roteadores aqui ao longo do caminho imagina então que esse roteador aqui deu problema perceba que mesmo que esse roteador tenha dado problemas eu consigo fazer um outro caminho eu posso vir por aqui então esse roteador em vez de vir mandar os dados para cá ele manda para cá e daqui ele manda para cá ou se ele mandou para cá e esse roteador então sabe que esse deu pau então ele faz um outro caminho ele manda para cá vem para cá etc então nesse tipo de topologia os nós possuem mais de uma conexão então isso faz com que a rede fique mais interessante no sentido de robustez porque se um roteador der problema eu tenho outros caminhos para trafegar aqueles dados e eu também isso vai ficar mais claro quando a gente for falar sobre sobre roteador mas imagina que por exemplo nesse roteador aqui eu tenha várias máquinas penduradas nele então o que vai acontecer esse cara aqui vai estar mais ocupado do que por exemplo um roteador que só tenha um servidorzinho pouco acessado aqui então quando A for mandar um dado para B em vez de passar por esse roteador aqui que tem um monte de gente pendurada vai passar por esse outro caminho aqui repito esse eu falei mais por curiosidade para a gente falar um pouquinho desse tipo de topologia mas esse assunto aqui é um assunto que a gente vai falar mais quando a gente for falar sobre rede sem fio ou quando nós vamos falar sobre roteamento sobre roteadores em redes de pequeno porte não é prático você fazer esse tipo de topologia você não vai encontrar ela dentro de um escritório por exemplo ou dentro da sua casa para poucos dispositivos esse tipo de topologia realmente não é prático e aqui a gente tem um outro exemplo que é a topologia híbrida o que é a topologia híbrida? é quando mais de uma topologia é usada na mesma rede então aqui a gente tem por exemplo um exemplo por exemplo a gente tem um exemplo é ótimo de uma de uma topologia chamada barramento estrela você tem então uma rede aqui você tem um switch e aqui você não tem o roteador você tem outro switch então vamos assumir nesse momento que todos esses computadores estão na mesma rede que logicamente estão todos na mesma rede mas eu ligo esses dois switches através de um outro cabo muita gente aí a gente depois também vai entrar melhor nesse assunto mas muita gente pode usa um tipo de de conexão aqui chamada de backbone ou trunk a gente vai falar sobre esses caras mais pra frente então isso aqui seria tipo uma espinha uma espinha dorsal então esse cabo aqui a gente falou anteriormente de cabo coaxial mas imagina que eu joguei uma fibra então esses switches hoje em dia que tem muitas portas normalmente ele tem uma porta com um throughput maior ou uma porta com saída giga então imagina que isso aqui seja por exemplo uma fábrica então eu tenho um prédio que é onde eu tenho administração e um outro prédio onde eu tenho a parte de produção e eu queira ligar esses dois prédios então eu posso lançar uma fibra desse switch pra esse outro aqui fazendo então uma topologia barramento e os computadores ligados nos switches então eles formam uma topologia estrela que nem a gente está vendo aqui então uma topologia que a gente chama de híbrida a gente vai falar sobre vários desses assuntos com mais detalhes mais pra frente aqui no nosso curso mas o importante é que você saiba os tipos de topologia que você encontra aí no mercado tá legal e assim chegamos então ao final de mais um vídeo agradeço aí por vocês estarem assistindo aos nossos treinamentos aqui no canal Boston se você tiver oportunidade se inscreva aqui no nosso canal tem um botãozinho aqui pra se inscrever deixa um joinha aí se você gostou do vídeo e acompanha a gente aí no Facebook no Twitter e tudo mais muito obrigado e até a próxima